Oi! Eu não sabia acenar, mas eu vi o convite e fui. Tudo bom? Boa tarde! Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. O tempo voa, né? Quando a gente vê... Já tá na hora. Queria dar uma olhada. É. Eu tenho essa questão, assim, a questão do tempo, né? O dar tempo pra tudo. Até brinquei com você, né? Na live você tem que controlar e me cortar. Quando a gente fala do que gosta, vai embora. Produzindo, Sandra, falando um pouquinho da minha experiência com livros, né? Eu, desde criança, sempre fui apaixonada por livros, né? Agora tem uma estante aqui cheia atrás. Mas os meus pais me deixavam na livraria. Acho que o nome era Unidunité, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. E eles iam dar a volta no shopping e eu ficava lá lendo e vendo as figurinhas, as ilustrações, os desenhos. Muito entretida, não parava de ver. Eu adorava aquilo. Quando veio o menino maluquinho. Vários outros, né? A Turma da Mônica com os gibis. E isso marca a nossa infância, né? Eu acho que o primeiro contato, antes da leitura, até é imagem. E assim você começa a fazer o sentido pra vida, né? E aqui a gente vai falar hoje sobre a ilustração infantil, que é o seu mercado, que é a sua arte, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que foi o seu primeiro contato com a ilustração? E depois falar um pouquinho sobre a ilustração, como é que a ilustração infantil entrou na sua vida. Tá, eu vou pegar o gancho do que você falou, porque eu acho que é importante. Para o cidadão, a leitura, ela forma cidadãos, né? Então, assim, e qual é a hora de introduzir a literatura pra criança? É desde sempre. É isso que teus pais faziam. Deixavam você manipular os livros, você tomar, assim, uma intimidade com o objeto livro. E desde a gravidez mesmo, é recomendado se ler pro bebê, mesmo na barriga, porque ele vai sentindo essa emoção que a mãe vai passando, né? Então, bem bacana. Agora eu vou falar de mim. Inclusive, essa é uma história interessante da Ad, de como que a literatura entra na vida. Porque eu frequentava salões do livro, quando eu decidi tarde, né? Que eu queria ilustrar, escrever. E eu via todo mundo dizendo, aí eu comecei cedo, comecei cedo. Aí eu pensava assim, gente, mas eu não gostava, né? Assim, de livros. Eu fiz associação com a escola, com a escola mandar ler os livros, né? Mas aí, um tempão depois, caiu a ficha. Eu tinha esse contato que você teve, quando pequena, desde sempre. E a gente tinha os livros que chegavam da Itália, né? Agora eu vou entrar na minha família, que era italiana. Então, a gente recebia os clássicos, com aqueles disquinhos. E era uma expectativa. Imagina, em 1962 foi quando eu nasci, né? E depois, então, nessa década de 60, chegar pelo correio, esses livros, com essas histórias. e foi assim que veio entrando o universo da literatura e o idioma, né? Italiano, porque a gente foi aprendendo, assim, de ouvir. Então, assim, foi um clique, porque eu não via como literatura. Eu via, sei lá, como uma diversão. E eu fiquei, mas como é que eu comecei, né? Com gostado da literatura. Mas tem essa vivência, então fica a dica. Agora. Ai, fala. Não, e como você começou a realmente ilustrar ou desenhar inicialmente? É, aí tem essa questão que eu falei que os meus pais eram italianos e artistas plásticos. Ah, legal. Então, meu pai veio para o Brasil com a fotografia. Ele trouxe a gigantografia, que eram grandes painéis fotográficos que não tinha aqui. Dali, ele foi indo para a pintura, porque ele fazia reproduções que não eram iguais hoje em dia. Você pega um arquivo, baixa na internet e imprime em alta resolução. Então, ele fazia reproduções dessas obras clássicas com a base da fotografia pintando por cima. Daí, ele foi para a pintura, foi para a cerâmica, foi para a escultura. Ele sempre iria quieto, que dizem que é uma característica do aquariano. Eu não sei se é, mas sempre pensando lá na frente e desenvolvendo. E, com isso, a gente tinha muito contato com a arte, com os nossos passeios de fim de semana ou férias. Ou era com a natureza, o ar livre, acampamento, piquenique na praia, floresta da Tijuca e visita museu. Entendi. Principalmente o de arte moderna, que tem aquele espaço enorme ali fora. Então, a gente sempre em contato com a arte e sempre no ateliê dele também, fazendo coisas, né? Cerâmica, coisas... Então, fotografia estava, assim, inseridas no dia a dia familiar. Era uma influência direta, assim, para você. Era direto. Então, assim, eu nunca comecei e nunca parei. Quer dizer, eu comecei, né? Como todo mundo, comecei ali desenhando, mas eu nunca parei. Eu fazia, inclusive, como hobby. Eu nunca me imaginei trabalhando com a arte, embora eles tenham sustentado três filhos com a arte. Nunca pensei em trabalhar com isso, segui outra área. Só depois dos 40, foi caindo a ficha que eu queria trabalhar com ilustração. O que me veio mais forte foi a ilustração. E olhando para trás, que quando a gente olha, né? A gente vê, poxa, aquele foi um momento que a ilustração me chamou e eu não percebi. Foram dois momentos, assim, que realmente me chamou mais cedo e não percebi. Então, parabéns para quem encontra cedo o seu ofício, sua paixão. Você, por exemplo, né? E embora também, quem quer ficar trocando, vai indo. A gente tem que seguir mesmo o que a gente sente, né? E é para fazer. E...